E aí pessoal, vamos com um comentário aqui gente, que vocês não podem perder Acredito que vocês já tenham observado muito aí o comportamento da família de Dona Socorro Inclusive de suas filhas, a Joyce e a Priscila Que por muitas das vezes não quer fazer entrevista E mais, a gente tem informação de lá de dentro Por isso, e tem coisa, é bomba gente, é bomba Eu sei que muita gente, a gente também tem um carinho por essa família Tem um carinho principalmente pela Dona Socorro e também pelo seu João As meninas, as filhas de Dona Socorro, por não aparecer muito, não é muito citado Mas sabemos que as ações de Dona Socorro passam por muito aí dos aconselhamentos de suas filhas E circula muito na internet, circulam muitas coisas duvidosas sobre as meninas Não quer dizer que elas tenham envolvimento no desaparecimento da Ana Sofia A gente não está dizendo isso de forma alguma E acreditamos que não tenha mesmo, que não tenha mesmo Nenhum interesse delas por o sumiço da Ana Sofia Mas, a gente, de certa forma, é que nem o delegado falou Nós não somos burros Nós temos cabeça para pensar e para observar E quando a gente percebe que o meio de imprensa E a gente também observa muito Sobre a questão aí da falta de divulgação no caso Ana Sofia Porque o principal objetivo é a Ana Sofia ir procurar E o que chama muita atenção aí desta família Onde a gente criou um carinho, inclusive o canal aqui Concedeu uma pequena ajuda, fazendo parte da comoção Do acolhimento à Dona Socorro e ao seu João Por o fato deles não ter a casa Dos relatos do sonho da Sofia Querer dar uma casa para sua mãe E isso comoveu realmente o público Então, qual é o comentário daqui de hoje, gente? É porque, se observarmos A gente tem ajudado O meio de imprensa tem ajudado a Dona Socorro de todas as formas Mas a gente também queremos que elas façam parte Do meio de imprensa E também da resposta à população que o tanto ajudou Que o tanto ajudou, que deu carinho Inclusive em uma casa Que era o sonho da Sofia Mas estão acontecendo algumas coisas Que eu, particularmente, também como meio de imprensa Não estou gostando Não estou satisfeito Estou insatisfeito com essa família Principalmente, não sei se as irmãs Que, de certa forma, orienta a Dona Socorro E se porventura está orientando Orienta muito mal Orienta muito mal Onde o caso Ana Sofia passa-se por elas Se elas O que a gente enxerga hoje? Que elas ganharam a casa Da mesma forma que a gente ajudamos A gente também vai criticar A gente vai criticar Se faltar o interesse dela por Ana Sofia Então, o meio de internet Ela é muito bom Muito bom Em tudo Quando Gosta de justiça A população gosta de justiça E a gente vê uma injustiça aí Nessa questão Que ganharam a casa E estão muito em silêncio Será que Essa casa Meu Deus do céu, cara Aí vocês tiram as conclusões de vocês Não é só eu que estou falando Eu estou Aqui passando Que a gente está assistindo Cada vídeo Cada detalhe Que realmente A Dona Socorro E suas filhas Elas tomaram algumas atitudes Muito errôneas Inclusive Esse advogado Existe esse advogado O meio de internet Já está começando A se perguntar Se existe um advogado Para ajudar a Dona Socorro Será que existe mesmo Esse advogado Fica a pergunta Também outras informações Que a gente Vem de lá De dentro É uma bomba Gente Que se tiveram Que se tiveram Uma escolha Por uma TV Deixando as outras pessoas Que está lá Desde o começo Desde o começo Que está lá ajudando Eles desprezaram Gente Desprezaram mesmo Viu? Fontes oficial Que desprezaram Inclusive as meninas Desprezaram Inclusive a Priscila Desprezando aí As pessoas Que estavam lá No começo Eu não vou citar Mas eu tenho A informação Da Priscila Até de certa forma Tratando mal Tratando mal A imprensa Viu? Local Que começou o caso Que começou o caso E aí Infelizmente Com o Diego Lima Que não dá exclusividade Porque foi através Da televisão TV Arapuã Que elas ganharam a casa Cara, isso é uma bomba E é verídico Isso aí Infelizmente a gente Fica triste Com essas coisas Sei que muita gente Não vai gostar Mas são os fatos Então assim Muita gente Hoje vai me criticar Por isso Porque gostam muito Da Dona Socorro Mas as pessoas Que menos que vão me criticar Lá na frente Vão ver que Tem relevância Porque vai se confirmar Porque a gente Colhemos o que plantamos E infelizmente Elas estão plantando O enterro Do caso da Ana Sofia Se tivesse aceitado Ali o gosto de tele Com certeza Estava na mídia O Marconi Estaria em cima E o caso Não teria morrido Do jeito Que está morrendo Obrigado pelo carinho E até o próximo vídeo Revoltante Estou revoltado Com esse caso